Bem pessoal, vamos lá plantar as verduras? Aqui eu já fiz uma escova, já batei adubo, esterco com folha, mas aqui eu ainda tenho mais um saco de adubo. Ali está minhas verduras e o tempo. Carregado, carregado, carregado. Mas eu tenho que plantar aquelas mudinhas, senão eu vou perder, né? Então eu vou plantar e botar na mão de Deus, seja o que Deus quiser. Vamos lá? Vamos que vamos. Olha aí, pessoal, como é que está tudo. O Alaerto está lá roçando, o Jean está lá juntando a madeira, aqui o Alaerto já roçou. A gente tirou a grama, a barriga, botei lá no monte e agora vou botar mais um pouco aqui. Aqui é onde eu plantei as verduras. Aí eu já botei um pouco para aguentar a umidade e agora eu vou botar aqui nos pés de abóbora para aguentar a umidade nela. Apesar que está tendo muita chuva, vai estar saindo umas abobrinhas, né? Olha ali, ó. Ali tem uma. Ali tem outra. Lá tem outra maiorzinha. Então a gente espera que essa chuva pare, né? Que daí elas vinguem, né? Não morrem, porque muita chuva também faz mal. E agora eu vou botar aqui para elas crescerem em cima e manter a terra úmida. Ali, ó. Nosso taiá está bonito. Está bonito. A batata doce lá está bonita. Com mais um monte de grama que eu coloquei. Tudo, né? Tudo bonito. Tudo bonito. Bora lá? Mais um pouquinho. Aqui é a bananeira que ele tem. Olha lá essa. Ó. Ele roçou também tudo, ó. Tudo limpinho. Aqui tem uma roça de capim e elefante. Ele também roçou um pouco, né? Mas, ó. As bananas. Tudo limpinho. Tudo limpinho. Não tem cobra. A gente tem medo. Ali está as ramas. Do aipim manteiga, né? Que a gente tem. Aí está guardado aqui debaixo, ó. Tudo limpinho. Ó. Aqui é um monte de folha que eu também tenho. que eu boto as folhas para decompor, para depois levar lá para o quintal, lá para as plantas. Meu chuchu, esse meu chuchu aqui está fraco. Acho que é muita sombra. Eu estava falando para a Laeta. Acho que a gente vai abrir, tirar esses pés aqui de banana, ó. Porque é muita sombra para ele. Porque o outro lá, o outro lá foi sol demais. Queimou. Ele ali, ó. Esse aqui. Ou aquele outro lá de casa, não. Aquele está bonito. Está bem verde, bonito. Está vindo bonito. Aqui eu também botei mais uns pés de abóbora. Ó. Está vindo. Ali no muro. Aqui, ó. Aqui eu plantei maracujá. Tem um pezinho de maracujá. Né, ó. Está vindo. Aqui é mamão. Aí, aqui também, ó. Onde tem esses pés, pauzinhos. Tem um pé de mamão. Aí, eu fiz uma carreira de mamão aqui. E, rente ao muro. Aqui, ó. Onde tem esses montinhos de folha, assim, ó. É tudo onde tem pezinho de maracujá. Está vindo? Meu cunhado me deu. Aí, eu trouxe. Plantei aqui para colocar eles na cerca, aqui, ó. Na cerca que o Alaete fez. O muro, né. Ó. Esse chuchu aqui está bonito. Pensa no chuchu. Olha. Olha onde está carregadinho. Olha que lindo. Está bem carregadinho. Aqui, flores. Ó. Bastante flores. Ali, já tem um. Ó. Aqui, assim, ó. Já tem um chuchu. Ah. Está indo. Vamos que vamos. Trabalhar mais um pouco. Vamos varrer. Vamos varrer a grama. Guardar a grama. Aqui no meu monte. Para depois botar no meio das verduras, das coisas. Ó. A Taulaeta. Carregado. Muita chuva. Chuva. Está chovendo muito, Cacau. As nuvens estão bem carregadas. Daqui a pouco começa a espencar de novo. Valeu. Bem, pessoal. O Alaete está mexendo a terra aqui com a tomata para nós plantar. Não sei dizer o que nós vamos plantar, né? Mas, olha aí, ó. Está passando a tomata. Para a terra ficar fofinha, ó. Bem, pessoal. Aqui o Alaete passou a tomata para mim, né? Então, o que eu comecei a fazer? Aqui, eu já comecei a cavar. Aí, eu joguei folha. Né? Joguei folhas. Agora, vou continuar cavando daqui onde eu parei. Vou, vou, vou para fazer um valinho, que nem eu tenho lá, né? Ó. Um valo de um lado, um valo do outro. Lá já tem o esterco. Depois, eu vou jogar o esterco por cima. E vou mexer mais uma vez. Aqui vai sair o meu primeiro canteiro. Vamos ver como é que vai ficar. Bora lá. Bem, pessoal. Já tem um vídeo no canal mostrando o Alaete. Estou plantando feijão, né? Mas, aqui hoje, eu só vou mostrar. Ele está terminando de plantar aqui. Agora, dessa vez, aqui é tudo. A roça toda, ele plantou só de feijão vermelho. Olha aí, ó. Já foi virado. Adubado. Agora, está aí, ó. Agora, ele está terminando de plantar o feijão. Mais uma vez, colocamos feijão aqui de novo. Vamos ver como é que vai ficar. E eu vou filmando para vocês. Valeu. Bora lá. Bem, pessoal. Quero mostrar para vocês como é que o Alaete limpa as bananeiras. Olha aí, ó. Está vendo? Olha que coisa mais prática. Aqui, ele já tinha roçado, né? Ele roçou. E agora, ele está tirando as folhas velhas. Olha só. Olha ali, ó. Ele fez um ganchinho. Olha lá, ó. Olha lá. Mostra aqui perto, Alaete, o teu ganchinho, como é que é. Olha só, pessoal. Explica para nós. Isso aqui é o que mesmo? Essa ponta? É uma foice invertida. É uma foice invertida. Olha, ele fez, ó. Olha só. Aí, ele bota, olha lá. Por baixo da folha. Olha ali, ó. Só bota por baixo e impura, ó. Olha, que legal. Agora, deixa eu mostrar aqui aonde ele já limpou. Olha que bonito. Tudo limpinho. Olha só. A bananeira aqui, ó. Ele roçou por baixo, né? E agora... E agora... Olha aí, ó. Agora aqui, falta esse pedacinho aqui ainda, ó. Que ainda tem umas folhas velhas, ó. Ó. Lá tá ele. Legal pra caramba, hein? Bora lá. Legal pra caramba, ó. Legal pra caramba, ó. Obrigado.